Olá, o Jornal Universidade traz um resumo das principais notícias da UFPB. Confira os destaques. O UFPB realiza ações de prevenção ao suicídio. A gente precisa conversar, dialogar, para que a sociedade entenda que o suicídio é consequência de transtornos psiquiátricos. Semana de Letras reúne professores e estudantes dos Camp 1 e 4 em João Pessoa. Pinacoteca abre exposição com obras do artista potiguar Rocine Pérez. E veja como foi o desfile cívico com estudantes da Escola de Educação Básica da UFPB. Nós estamos formando não só crianças em uma educação de qualidade, mas também cidadãos. Agora, no Jornal Universidade. Música A UFPB e o Hospital Universitário Lauro Vanderlei estão juntos na campanha Setembro Amarelo, realizando uma série de atividades de prevenção ao suicídio neste mês. O Hospital Universitário Lauro Vanderlei, por meio do Ambulatório de Psiquiatria, aderiu à campanha Setembro Amarelo, com a realização de palestras e mesas redondas que abordaram as maneiras de prevenir a depressão e o suicídio. O hospital é um parceiro, um colaborador constante dessa campanha, na prevenção, na conversa, ou seja, na divulgação com seus profissionais, dialogando com a sociedade, tentando uma conversa solidária, responsável com a sociedade, diminuindo um tabu que a sociedade ainda tem sobre o suicídio. Ou seja, ainda é um tabu para a sociedade brasileira o suicídio. Então, a gente precisa conversar, dialogar, para que a sociedade entenda que o suicídio é consequência de transtornos psiquiátricos, na maioria das vezes, e que precisam ser tratados, e que exatamente os dados são tão graves do suicídio no Brasil e no mundo que precisa ter uma conversa mais transparente e mais clara com a sociedade para que a gente possa prevenir, principalmente entre os jovens. A reitora da UFPB participou da solenidade de abertura do evento e destacou a necessidade da discussão sobre o suicídio no meio acadêmico e em outras instâncias da sociedade, por se tratar de uma questão de saúde pública. Tenho certeza que em cada família há um indício, há uma história de suicídio, por diferentes causas, e principalmente, a principal causa delas, o processo depressivo. Um primo meu, muito próximo, 26 anos, arquiteto, suicidou-se fruto de um processo depressivo continuado, o que é lastimável, e isso se reflete em várias outras famílias, ações dessa natureza. Por isso, ações como essa, dentro do Setembro Amarelo, que já aconteceu no Centro de Ciência Hermétrica e hoje vim aqui para o hospital, para repassar para as pessoas a informação principal de que em cada 10, 9 podem ser prevenidos, e que cada participante desse evento pode ser um agente multiplicador da prevenção, é de fundamental importância. Segundo o chefe do Ambulatório de Psiquiatria do HU, o assunto suicídio não deve ser negligenciado, pois é um mal que aflige grande número de pessoas em todo o planeta. É importante discutir porque hoje, no mundo inteiro, a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio no mundo, e a cada 4 segundos, uma pessoa atenta contra a sua vida. Na Paraíba, hoje, a cada 72 horas, você tem um caso de uma tentativa de suicídio, e isso é muito grave. Entender sobre o que acontece com as pessoas, pedir para que essas pessoas possam solicitar ajuda, ouvir essas pessoas, encaminhar essas pessoas para um atendimento especializado, é uma importante medida para que possam se salvar vidas. O professor Alfredo Minevino descreve o rol de serviços oferecidos pelo HU na prevenção e no controle de transtornos mentais que podem levar ao suicídio. O Hospital Universitário de João Pessoa, o Hospital Lauro Vandele, é a referência hoje do Estado de Tratamento em Transtorno Mental. Nós temos hoje um serviço que é composto por vários profissionais, uma equipe multiprofissional de enfermeiro, de terapeuta ocupacional, médicos, psiquiatras, médicos residentes em psiquiatria, psiquiatras infantis, fonoaudiólogos que estão junto, psicopedagogos que também estão junto, psicólogos que também estão junto, educadores físicos, toda essa equipe para tratar os pacientes com transtorno mental. E até o fim do mês, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas realiza outras ações para a prevenção do suicídio, direcionadas a professores e servidores técnico-administrativos. Na UFPB, a Coordenação de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança no Trabalho uniu-se ao subsistema integrado de atenção à saúde do servidor na campanha Setembro Amarelo, com vistas a promover um conjunto de atividades de esclarecimento e de identificação de transtornos que possam causar o suicídio. A programação foi feita a partir do dia 6 de setembro até o dia 27, em que a gente vai ter algumas atividades realizadas pela equipe multiprofissional, entre elas serviço de escuta psicológica, atendimento psiquiátrico e avaliação de estresse. No dia 27 de setembro, a gente vai ter o dia D, que vai ser um evento aberto a toda a comunidade acadêmica, entre professores técnicos e alunos, em que vai ser falado sobre o suicídio. Para se quebrar alguns mitos e abrir um espaço de discussão acerca do tema. O local do evento vai ser no auditório do STI, a partir das 8 horas até meio-dia, com palestras de profissionais especializados e com mesa redonda aberto também ao público que desejar fazer perguntas, tirar dúvidas. Então a gente convida toda a comunidade acadêmica e as pessoas que tenham interesse sobre o tema a estarem participando e serão muito bem-vindos. Este médico psiquiatra é membro da equipe multiprofissional do CIAS. Ele elenca quais são os profissionais de saúde envolvidos na campanha Setembro Amarelo, na prestação dos atendimentos e os serviços ofertados. Ao longo de todo o mês de setembro, nós, todos os profissionais aqui, que somos sete, além de mim, dos psicólogos, uma terapeuta de experiência somática e temos também duas assistentes sociais. Todos nós vamos estar disponíveis, especialmente nas quintas-feiras à tarde, mas em qualquer outro momento que alguém com sofrimento mental precise de um atendimento relacionado a problemas, a ideação suicida, a gente vai estar aqui disponível, né, todas as quintas à tarde. Ele ainda descreve como os beneficiários podem realizar os agendamentos para serem atendidos durante a campanha. Os agendamentos, eles podem ser feitos tanto pelo telefone da Coordenação de Qualidade de Vida, cujo ramal é 713, como presencialmente na Coordenação de Qualidade de Vida, no CIAS e lá em cima na DQV também. No Departamento de Qualidade de Vida, temos duas salas que também, onde esses atendimentos também podem ser feitos. Um projeto da UFPB, em parceria com o Colégio da Polícia Militar, promove a conscientização de crianças e adolescentes sobre a violência contra a mulher. O Bússola Digital é um projeto criado pela professora Joselene Moreira, do Centro de Informática da UFPB, que visa a educação infantil-juvenil sobre a violência contra a mulher. Educar os alunos do ensino médio e fundamental sobre as perspectivas da violência, o que é violência, que fatos realmente a mulher sofre que não poderia sofrer, que podem ser denunciados, como reagir a esse tipo de violência. São formas de educar a comunidade escolar sobre a prevenção da violência contra a mulher. Tenho sentido bastante interesse da parte deles. Alguns dos alunos já vêm participando dessa parceria da UFPB com o projeto Meninos da Computação desde o ano passado, desde dois anos atrás. Faz dois anos que eles já estão nesse projeto, então eles já entraram nesse ano nesse projeto, nesse novo projeto, já bastante animados para desenvolver. A parceria com o Colégio da Polícia Militar começou em 2015. As atividades do projeto são trabalhadas pela turma do terceiro ano do ensino médio e entre elas está a criação de uma plataforma digital. Eles estão desenvolvendo um jogo 2D para rodar na internet e estão fazendo uma plataforma digital para conscientizar outros alunos como eles sobre as dificuldades que as mulheres encontram e qual é a amplitude da violência. Eu soube que vocês fizeram uma enquete aqui na escola. Como é que funcionou? A enquete faz várias perguntas sobre como você deve abordar a violência dentro da escola, como agir, os tipos de violência que podem ocorrer e nisso a gente descobriu que a maior parte das meninas já sofreram algum tipo de violência e isso é uma questão muito grave. E a gente também abordou na visão dos meninos. Eles mesmo assumem que é uma coisa grave e que deve ser mudada. Vamos para o intervalo. O Jornal Universidade está de volta. Na última terça-feira, o professor Paulo Afonso Leme Machado recebeu o título de doutor honoris causa, concedido pela Universidade Federal da Paraíba. A solenidade aconteceu no auditório da Faculdade de Direito no centro de João Pessoa. Aos 85 anos, o professor Paulo Afonso Leme Machado recebeu o título de doutor honoris causa, em homenagem aos seus mais de 50 anos de carreira e pela contribuição para a política ambiental brasileira. É uma honra para a universidade entregar esse título hoje a um profissional que defende o meio ambiente, que faz a proteção do meio ambiente, que trabalha o direito ambiental e muitas outras coisas que a academia interpretou e por unanimidade entregar hoje o título de doutor honoris causa, o nosso maior título honorífico da UFD. Esse é o quarto título já destinado ao professor, que carrega em seu currículo diversas publicações de artigos e livros, entre eles a obra Direito Ambiental Brasileiro, hoje na 26ª edição. Eu fico muito feliz, muito honrado, de ser agraciado pela Universidade Federal da Paraíba, universidade que eu conheço, sem o prestígio, já estive diversas vezes aqui e fico muito feliz de poder estar recebido por pessoas tão simpáticas, tão cordiais e tão competentes. No meio acadêmico, Paulo Afonso Leme Machado é referência na defesa do meio ambiente. O professor Paulo Afonso Leme Machado é um dos grandes nomes do direito ambiental no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, ele foi o principal redator da Constituição e, em matéria de direito ambiental, os dispositivos da Constituição que tratam o meio ambiente passaram pela redação dele. A Lei nº 6.938, de 1981, que até hoje é a lei mais importante em matéria ambiental, teve como principal redator o professor Paulo Afonso Leme Machado. Ele, inclusive, batizou o direito ambiental, foi o primeiro a usar essa expressão em língua portuguesa. A partir de agora, os programas Ciência Aberta e De Portas Abertas, produzidos pela TV UFPB, estão disponíveis também no site do Laboratório de Tecnologias Intelectuais da UFPB, LTI. A novidade é fruto de uma parceria entre os dois setores e a ideia é facilitar o acesso da população à informação científica e tecnológica por meio da diversificação de plataformas de conteúdos produzidos nos dois programas. Agora vamos falar de educação de jovens e adultos. O tema foi discutido em um seminário realizado no Centro de Educação no Campus 1. O seminário sobre políticas de educação e aprendizagem de jovens e adultos aconteceu no Centro de Educação e teve a participação de diversos especialistas. O objetivo do evento é tentar saber o que a universidade está fazendo, especialmente o Centro de Educação, e tentar uma articulação melhor entre essas diferentes atividades. Como que isso pode trazer mais impacto para o Centro, para a universidade, e especialmente para esses jovens e adultos, que os jovens e adultos que frequentam projetos e programas de educação de jovens e adultos são os excluídos. São pessoas que não tiveram o seu direito à escolaridade básica, reconhecido e muitos outros direitos também. Este palestrante é especialista no uso de ferramentas tecnológicas para o EJA. Ele ressaltou a importância de discutir os aspectos positivos e negativos da tecnologia. O que eu tenho que tomar cuidado é a questão do acesso. Se eu não tenho, por exemplo, o público da educação de jovens e adultos, se é um público que não tem condições de acesso, se é um público que está dentro dos 34% das residências que não têm acesso à internet, e foi recentemente publicado na PNAD, pelo IBGE, e que é a amostra domiciliar, a gente corre um risco muito grande de acabar excluindo mais aquele que já está excluído. Se essas pessoas não tiverem uma cobertura de uma política mais inclusiva, elas não vão ter o domínio dessas ferramentas, e também não vão ter a prática, porque elas não têm como acessá-las. Então, é essa problematização que a gente tem que ter clara em relação à tecnologia, que ela tem que ser usada sempre e constantemente, sempre desenvolvida, que não é questão de opção, é questão de realidade, ela vai sempre acontecer, como vem sempre acontecendo ao longo dos anos, mas ela tem que ser abrangente, inclusiva. O evento também foi usado para divulgar o site da Cátedra Unesco de Educação de Jovens e Adultos. As Cátedras Unesco são um programa da Unesco Paris, em áreas que são específicas da própria Unesco. Na Cátedra Unesco de Educação de Jovens e Adultos, somos a única Cátedra neste tema na América Latina. E uma das ferramentas que criamos para dar mais visibilidade, mais espaço para a Cátedra é um site. E durante o seminário lançamos um novo site. O site agora foi reformatado, reestruturado, e dá espaço para divulgar informações de todos os tipos, acadêmicos, eventos, práticas, metodologias, para que isso circula tanto na Paraíba, como na região, como no Brasil, e internacionalmente também. Termina hoje a Semana de Letras 2018. Um evento que reuniu docentes e estudantes dos cursos de letras dos Camps 1 e 4, além de professores da Escola Básica da UFPB. Todas as letras, integração e perspectivas. Este é o tema da Semana de Letras 2018. Nós temos os cursos de letras espanhol, francês, inglês, português, nas modalidades presencial e à distância. E a ideia é exatamente nós permitirmos que todos os nossos alunos, professores e pessoas convidadas também, possam se reunir num momento único, apresentando seus trabalhos, apresentando as ideias reflexivas a respeito do próprio andamento do curso, das questões universitárias mais amplas do Brasil, como uma forma exatamente de integração, que esse é o nosso lema deste ano. Como projeto parceiro, a gente se preocupou muito com os temas que iam ser abordados nas conferências, nas oficinas, nas palestras. Então, a gente se preocupou muito com essa questão da educação inclusiva, a formação do professor, o ensino de línguas, para a gente tentar incluir os professores que estão em formação e os professores que já estão em serviço, porque sempre existe um pouco esse distanciamento. Então, essa perspectiva de integrar tanto o Campus 1 e o Campus 4, eu acho que essa integração entre estudantes e professores que estão já trabalhando é também muito importante. Foi uma preocupação da comissão organizadora nesse sentido. A Semana de Letras 2018 conta também com as participações de representantes de outras universidades brasileiras, além de instituições de ensino superior internacionais. Da Universidade Nacional de Educação à Distância de Madrid e da PUC Valparaíso do Chile, vieram as professoras Maria Antonieta Andrion e Sonia Toledo Azúcar. Elas falaram sobre o ensino da língua espanhola como língua estrangeira. Hoje estamos aqui para falar sobre um tema de suma importância para o ensino da língua espanhola no Brasil. O Brasil é um país que vive em seu entorno rodeado de países que falam espanhol. Portanto, considerar em seu modelo linguístico essas variedades de espanhol é algo importante para a comunicação com este contexto natural em que está o Brasil. É sobre isso, precisamente, que vimos falar. Sobre o papel da variação do espanhol no modelo linguístico para luso-favlantes no Brasil. Em o modelo linguístico para luso-hablantes do Brasil. Abordamos uma temática muito atual e de suma importância para o ensino do espanhol como língua estrangeira em geral. Mas também de grande relevância, significância no ensino de espanhol a luso-falantes que estão aprendendo espanhol. Esta disciplina chama-se pragmática. Apresento aqui a polidez verbal, fazendo uma comparação entre este fenômeno e suas produções em anglo-falantes, luso-falantes, sino-falantes e uma comparação muito interessante com as diferentes estratégias desenvolvidas por chilenos e por brasileiros no momento de realizar alguns atos comunicativos, como as petições, como solicitam os brasileiros, como solicitam os chilenos. Agora vamos para o intervalo. No próximo bloco, o FPB realiza a formatura da primeira turma do ETEC. O Jornal Universidade volta daqui a pouco. Estamos de volta. Um desfile cívico com alunos da Escola de Educação Básica da UFPB marcou as comemorações do Mês da Pátria. Todos os anos, a Escola de Educação Básica da UFPB organiza um desfile cívico dentro do Campus 1 da Universidade Federal da Paraíba para celebrar o dia 7 de setembro de 1822, dia em que o Brasil tornou-se independente de Portugal. Para a escola e para as crianças também é uma representação muito grande porque a gente visa, desde as crianças pequenininhas, resgatar o patriotismo. Então, desde cedo, a escola ensina as crianças a conquistar o que elas estão tendo hoje. Alunos, pais, professores e músicos de duas bandas marciais partiram da Escola de Educação Básica em direção ao prédio da reitoria da UFPB onde foram recepcionados por pró-reitores, diretores de centro e pela própria reitora. Esse momento é de grande importância para as crianças, mas também para a instituição. Já é uma tradição a Escola de Educação Básica viabilizar esse evento cívico importantíssimo na vida das crianças, porque aí absorvem os valores éticos, de civismo que se precisa ter com essa pátria. Nós estamos formando não só crianças em uma educação de qualidade, mas também cidadãos. A Polícia Militar do Estado da Paraíba apoiou o evento. É tão importante a gente resgatar esses valores cívicos nas crianças. A gente precisa consolidar isso para a democratização do país, para o processo de democratização do país, isso é fortalecedor. Esta mãe de aluno da Escola de Educação Básica disse o que achou do desfile. Eu acho maravilhoso. Devido a toda essa evolução e globalização, o povo está esquecendo muito a nossa cultura, os nossos valores, onde temos que valorizar a nossa pátria, a nossa nação, ensinando nossos pequenos o valor da bandeira, o valor de ser brasileiro. E isso é muito importante para todos nós. Recentemente, aconteceu a formatura da primeira turma do programa E-Tec Brasil na UFPB. A solenidade aconteceu no Centro de Ciências da Saúde, no Campus 1. A UFPB realizou no último dia 13 a solenidade de formatura da primeira turma do E-Tec, programa que oferece cursos técnicos à distância para alunos do ensino médio. O programa começa no ano de 2017, através de uma pactuação feita pelo governo federal, onde iniciou a rede E-Tec no âmbito da UFPB, de maneira inédita, com cerca de 1.200 alunos e oito cursos regulares de ensino técnico à distância para ser realizado na modalidade concomitante ao ensino médio. Carlos José acabou de se formar no curso técnico de guia de turismo e pretende se aprofundar ainda mais nesta área em que se sente realizado. Me aprofundar mais, já que é um técnico, me profissionalizar mais na área, porque é uma área que eu me sinto realizado. Na última quarta-feira, aconteceu na Praça do Sintés-PB a primeira edição do projeto Quarta com Jazz, idealizado pelo maestro Vasconcelos Júnior, que se apresentou ao lado do músico Marcos Rosa. A proposta é que as apresentações musicais aconteçam semanalmente, das 4h30 às 5h30 da tarde, nas praças do Campos 1. E tem exposição nova na Pinacoteca da UFPB. Quem for até o local vai poder conferir 29 gravuras do artista potiguar Rocine Pérez. A exposição Rocine Pérez acontece até o dia 18 de outubro, no primeiro andar da Biblioteca Central. As 29 gravuras exibidas vem do acervo doado pelo artista UFPB em 2014. Esse artista doou 48 obras e agora que a gente está expondo. É uma satisfação que a gente está dando, expondo 29 obras desse acervo. Para a curadora, é de grande importância para a universidade promover essa exposição. Ele é um gravador que começou a carreira dele como gravador em 59. E ele foi responsável pela criação da oficina de gravura do MAM, que foi um momento de muita efervescência no Rio de Janeiro. E, inclusive, ele foi professor do irmão José, que foi o criador aqui da Pinacoteca. Os interessados em visitar a exposição tem até o dia 18 de outubro. Lembrando que a Pinacoteca fica localizada no primeiro andar da Biblioteca Central e funciona de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 10h da noite e aos sábados, das 7h30 da manhã às 12h30 da tarde. A entrada é gratuita. O J.U. fica por aqui. Você pode acompanhar essa e outras edições do Jornal Universidade no canal da TV UFPB no YouTube. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri